E no capítulo de Segunda-feira de Família é tudo, o médico informa Tom, Vênus e Brenda sobre o estado de Paulina, o quadro da paciente é estável, mas precisamos fazer exames para saber se ela teve alguma lesão na cervical e nos órgãos internos, explicará o médico. A viciada em medicamentos não morrerá, mas corre o risco de ter que retirar o baço, se for confirmada uma lesão nos exames. Enquanto isso a megera da Jéssica explica a Mila como será o áudio que forjarão para incriminar Luca. Na pensão, Chantal, Lupita, Chicão e Furtado se preocupam com o estado do rosto de Guto. E no momento de pura tensão, Tom conta para os filhos sobre o grave acidente de Paulina e que a mãe demorará para voltar para casa. Na mansão dos Mancini, Júpiter, Electra, Andrômeda e Plutão preparam uma surpresa para Vênus. Andrômeda com inveja da festa de Sheila, prepara um plano para acabar com a felicidade da rival e vingar a Brittany. Na gravadora Mancini, Hans recebe Ana e Jéssica fica muito animada com o plano para destruir de vez o casal de pombinhos. Netuno tem uma lembrança, e como sempre não é das boas, e Vênus o ampara vendo o desespero no olhar do cozinheiro. E no momento mais tenso, Tom chega ao hospital para falar com Paulina e descobre que ela ainda está usando os medicamentos proibidos que usava nas crises de seu casamento. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.